Auto Shopping Global, um mundo de carros pra você e um mundo de oportunidades pra você ganhar um carro zero quilômetro. Quer conhecer a promoção? É agora ó, Global da Sorte. O sorteio vai ser dia 4 de outubro, você pode ganhar o novo HB20 aqui no Auto Shopping Global. Global da Sorte, assim, você comprou um carro, já está concorrendo ao novo HB20, como eu te falei, o sorteio dia 4 de outubro. E afinal de contas, aqui tem muitas ofertas pra você aproveitar e comprar o seu carro. São mais de 68 lojas, mais de 3 mil ofertas e lembrando que tem a maior pista de test drive pra você experimentar o seu carro novo. Tem também o Cart Indoor pra você curtir e festejar o seu carro novo e muito conforto despachante financeira, tudo num lugar só aqui em Santo André. E comprou o carro, já está concorrendo na campanha Global da Sorte ao novo HB20, sorteio dia 4 de outubro com o SUT Regulamento, tá bom? Então vem pra cá, vinha dos estados número 8 mil, o site é autoshoppingglobal.com.br, baixe o aplicativo. Você já sabe, Autoshoppingglobal, um mundo de carros pra você. Vem pra cá e aproveite essa grande promoção.